Música Ai gente, que coisa linda Fala uma coisa com você, padre Casa aí meu marido Não pode Por que que não pode? Quem escreveu? Não existe mesmo Quem escreveu essa bíblia Tá desatualizado isso Se Deus fosse vivo Se Jesus Cristo fosse vivo hoje Tava no show de padre Vittar Não Tá todo mundo indo, menino Não existe Quem é que tá mandando a gente pra cá? Eu, o Pablo Vittar Hoje em dia eu tô nascendo um monte de bia Cheio de fluido Quem tá mandando os fluido pra cá? Eu É Deus Mas então por que que eu não posso casar na igreja? Tá errada Casa logo eu Mas você é bobo, larga isso